e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo e aí galera o método e você está obtendo carros do seu amigo de graça rapaziada é exatamente isso galera é o seguinte esse método aqui eu vou explicar para quem tá chegando agora tem bastante gente nova no canal então é o seguinte esse método aqui eu vou ensinar você pegar carro do seu amigo se você tem um amigo como eu tenho um amigo aqui ó que tem um carro modzera Olha esse carro aqui tá moleque olha só que incrível esse carro aqui tá bom o vidro verde placas é placas e Ancton tá bom roda Benny olha que carro incrível e assim você pode pegar qualquer carro do seu amigo tá bom você pode pegar qualquer aeronave dele veículo especial tá bom você pode pegar carros de rua que você encontrar na rua que não dá para você na garagem você pode fazer com esse esse método aqui beleza beleza você pode pegar a o laser do forte sancudo de graça tá bom você vai lá no forte sancudo você consegue fazer o roubo aí o carro tá certo e é o seguinte é então é um método muito bom para você tá obtendo aí galera veículos do seu amigo tá bom então vou ensinar para vocês o método aí que é topzera já vai arrebentando no botão de like de agora tá muito fácil muito fácil mesmo tá bom para quem tá chegando no canal curtiu o conteúdo se inscreve deixa o likeão tá bom quem tá comigo há mais tempo muito obrigado valeu por tudo deixa aquele like também beleza então é o seguinte pessoal é primeiramente aí a gente vai precisar usar o modo de mira diferente tá bom o modo de mira que a gente vai utilizar aqui nesse método galera é o modo de mira é e assim eu estou com trava trava leve tá vendo aqui galera eu vou ter que seguir um amigo com mira livre assistida só que se é a maioria da mira que o pessoal gosta de usar trava né então você seguir se você tiver um trava você usa vai seguir um amigo como mira livre assistida e se você tiver com mira livre assistida é um tipo é uma mira menos utilizada você vai seguir um amigo com trava completa então para você mudar essa mira você vai lá no modo história ou no criador aperte start vai em configurações controle e aí muda o modo de mira beleza é no modo online aqui galera como a gente tá no online não tem como mudar o modo de mira tá vendo tá apagado aqui então você tem que ir no criador ou lá pelo modo história tá certo galera é o seguinte eu que vou pegar o carro carro do meu amigo preciso ter o centro de operação móvel tá vendo tá bom então é o seguinte no centro de operação móvel vai ter que ter uma configuração qual é a configuração você vai vir aqui na warstock vai vim aqui em e é aqui na parte do centro de operação móvel vai vir no espaço 2 vai colocar módulo vazio ou oficina de de armas tá bom não pode deixar oficina de armas e veículos tá bom porque se não aqui no espaço 3 você não consegue colocar armazém pessoal de veículo tá vendo tem que deixar o armazém pessoal de veículo onde você vai deixar o carro dentro do centro de operação móvel ou uma moto tá bom galera é um carro de rua mesmo e você vai perder então a gente tem que utilizar tá bom esse carro que a gente vai fazer o bug aqui para pegar o carro do amigo eu já tenho uma moto fácil aqui dentro tá bom vou entrar aqui dentro eu vou retirar tá certo a minha moto tá bom e a gente vai fazer aqui na área do cassino porque irmão porque tem que ser na área do cassino vou explicar para vocês o bug funciona todo aqui na parte do cassino tá vendo ali galera que que acontece é eu preciso ter opção de entrar no estacionamento galera tá vendo aqui tá o cassino a garagem aqui tá aqui então você não precisa ter a penthouse você não precisa ter a garagem você precisa ser afiliado para você poder entrar no estacionamento como que você faz isso então você entra lá dentro vai lá na recepção vira um afiliado para 500 dólar micharia 500 dólar aqui do jogo é micharia tá bom ou você gira a roleta lá e aí você já virou afiliado beleza feito isso então agora eu vou é vamos também precisar da ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui é o Scott valeu Scott brigadão pela força então Scott tá bom ele vai tá me passando esse carro topzira aqui então ele vai ter que me ajudar no glitch também além dele me passar ele vai me ajudar no glitch o que que eu vou fazer aqui galera eu vou ouvir aqui no menu ouvir em racha ou clicar aqui no racha e vou é selecionar um destino foi é amonete mesmo tá bom vou vir aqui em convidar todos os jogadores do alcance e aí vai vir um convite lá no celular do meu amigo ele vai levantar e vai aceitar assim que ele aceitar vai aparecer aqui para mim inicial e eu inicio tá bom apareceu ali a contagem 321 eu vou levantar o celular aqui e eu saio do racha e meu amigo continua sozinho tá bom e ele sobe no veículo que eu vou fazer o book tá eu vou vir aqui no centro de operação móvel vou apertar seta para a direita e eu não vou entrar porque ele tá no racha o quando ele tá no racha o jogo entende ali ó que eu não consigo entrar no centro de operação móvel e meu amigo desce sozinho da moto e ele sobe novamente é só isso galera é muito fácil tá bom vocês vai ver aí que é muito fácil aí já peço o like de vocês aí no começo do vídeo aí tá bom e aqui você vai vir aqui no estacionamento né na parte ali da garagem e vai clicar no estacionamento cliquei vou ficar travado nessa tela só que eu vou apertar o menu aqui do xbox eu tô no xbox tá bom apertei o menu e eu volto para a tela aqui você do ps4 aperta o botão ps e volta para essa tela aqui aonde a gente fica aqui né travado aqui na imagem do do veículo tá bom então a gente vai aguardar 40 segundos nessa tela tá bom galera após esses 40 segundos o nosso amigo desce do veículo ele aperta lá y o triângulo se tiver no ps4 e ele desce do carro da moto do veículo que você estiver após os 40 segundos não pode ser antes senão não vai dar uma tela preta infinita a gente precisa ficar numa tela preta infinita beleza então vou deixar esse tempo passar já volto com o pessoal então é o seguinte ó já passou que o tempo meu amigo desceu da moto tá bom ele desceu vai seu amigo desce do carro não importa o veículo tá bom galera fazendo com essa moto aqui mesmo ele desceu e eu vou entrar numa tela preta infinita tá certo aí eu vou aqui e como eu falei eu tenho que ter um amigo com modo de mira diferente é o bad do mal aqui eu já segui ele ele tá com a mira diferente nem sabe que tá me ajudando aí mas já vou mandar um grande salve aí valeu bad do mal tá bom ou clica aqui para entrar no jogo beleza eu já sei eu já testei tá bom eu fiz um teste antes a gente tem que testar o amigo que tem a mira diferente como que assim irmão no mira diferente você vai entender como eu falei lá eu tô usando trava leve meu amigo aqui ele tá com mira livre assistida como que eu sei quando eu clicar aqui na tela de tem certeza tá vendo ali embaixo tá solicitando informação na hora que aparecer a tela de tem certeza que essa daqui eu confirmo ó e aí vai dar lá ó o serviço e atividade da sessão que você está tentando se juntar é tem um modo de mira diferente aí eu aperto B eu aperto bolinha para cancelar cancelei aí vai dar essa bugada aqui ó agora aperto start GTA online clico em kit criminal tá bom e aí vai aparecer o personagem agora eu aperto para sair dele sair do carro aqui ó aperta triângulo aperta Y Xbox tá bom e vai descer assim ó no limbo e vai aparecer tá bom galera na sessão agora meu amigo ele tem que ficar na traseira do com eu e meu amigo temos que ter a solicitação de amizade um do outro porque ele fica ali na traseira do com eu encosto no com vai aparecer para entrar com sozinhos e entrar com comandos e amigos próximos eu clico entrar sozinho vou ficar numa tela preta infinita vou de novo no meu amigo aqui que tem um modo de mira diferente no caso aqui é o pede do mal tá bom valeu parceiro sem saber está me ajudando aí tá bom e eu clico para entrar no jogo de novo tá bom galera do PS4 mesma coisa confirma a primeira tela de alerta e cancelo a segunda vou ficar em primeira pessoa bugado saio correndo mesmo assim entro no carro e olha que bug louco você puxado para dentro do centro de operação móvel com o carro do meu amigo isso você pode fazer também com a aeronave dele com um carro especial do complexo com o carro do galpão você pode fazer isso só que galera complexo galpão tem os trâmite para você tirar o que não é mod tá bom e pôr mod então tomem cuidado aí tá certo então olha aí ó meu amigo saiu tá aqui com o carro olha só galera que topzera tá bom topzera demais aí temos aí é esse método que você pega o carro do amigo amigo não perde o carro ele fica duplicado para você beleza e olha que show de bola tá bom então tá aí galera método top arrebenta no botão de like espero que vocês tenham gostado valeu Scott 13 pela força e pelo carro topzera carro show de bola tá bom muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto